É fonte do funk, ô mané Paraí, 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 Cleitinho, paraí, senorose Jay Cleitinho tá como, igual Renai, acertando tudo que lança Caralho, grave demais Ô mulher, 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 ô mulher Safadeza, sacanagem, goza de as sucessagens Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, porra Vem xeraca, vem xeraca, que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem, 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 vem Vem xeraca, vem xeraca, que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, ô boy, pode vir ser belo Vem xeraca, vem xeraca, que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem, 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 vem Oi, oi, Jay Cleitinho, peraí Ah, ah, ah Quando eu tô cheio de catarrada na garganta eu canto assim, ó Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, 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 toma Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta petadinha Vai tomar, toma, 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 toma safadinha Vai sentir minha piroca entrando na bocetinha Antes de botar a piroca vou dar uma língua, 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 língua Faça o cuspidão, vou deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta petadinha Toma, 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 vai novinha Sente minha piroca entrando na bocetinha Vai, vai mulher, vai, 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 vai Tremiu bum 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 pretty Tremiu bum 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 praê Tremeiu bum 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 bum. Para ai, para ai, para ai cidayanovna Jay Claytsin ta come, igual Renai Acertando tudo que lança É a fonte do funk, ô mané Braves demais Braves demais